Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Infelizmente temos uma triste notícia aí pra dar pra vocês Envolvendo o cantor Tiago Pisadinha Ele que faz dupla aí com Helios dos Teclados Esse caso aconteceu no último fim de semana Mais precisamente no último sábado Um caso muito lamentável aí envolvendo o meio artístico Eu iria trazer essa informação pra vocês Porém estava atrás de notícias e não encontrei E aí foi que o G1, dos principais sites da Rede Globo Disponibilizou uma reportagem mais apurada sobre esse assunto Tiago Pisadinha, ele é lá do estado do Ceará Ele iria se apresentar no último fim de semana Na cidade de Salgueiro, interior do Pernambuco Ele que é bastante conhecido ali naquela região E aí quando ele terminou de fazer a sua apresentação Ele foi até em casa E quando chegou em casa lá Segundo informações que nosso perfil teve acesso Em casa, algumas pessoas que estavam ali na vizinhança Só escutou a gritaria E aí, quando chegou até o ambiente Tiago Pisadinha estava caído no chão lá Segundo informações que a gente teve Ele teve um corte na cabeça Ou seja, uma tentativa de assassinato Uma notícia muito triste aí E que deixou o meio artístico muito assim Muito assustado Ainda segundo informações que nós obtivemos Até esse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo Tiago Pisadinha continua internado no UTI Mas enfim, eu vou ler um pouco da matéria Que saiu lá no site do G1 para vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco Sobre esse assunto Que vem repercutindo demais nas redes sociais E aqui rapaziada fala assim Polícia investiga a agressão contra o cantor Tiago Pisadinha Artista segue internado A Polícia Civil do Pernambuco está investigando a agressão Contra o cantor cearense Tiago Máximo dos Santos O Tiago Pisadinha de 29 anos Encontrado desacordado e ferido Após um show na zona rural de Salgueiro No interior do Pernambuco O caso aconteceu na madrugada desse quarto E o artista segue internado nessa quinta-feira 8 Conforme a Polícia Civil do Pernambuco A ocorrência de lesão corporal Foi registrado na delegacia de Salgueiro De acordo com relatos recebidos pela polícia Tiago Pisadinha estava na residência Em Concessão do Crioulas Quando foi atingido na cabeça por um desconhecido Ainda segundo a polícia Após a agressão O cantor foi encaminhado ao Hospital Regional de Salgueiro E de lá transferido para o Hospital Santo Antônio Em Barbalha, no Ceará O fato segue a investigação Até completar a elucidação do ocorrido Disse a polícia em nota A mulher do artista, Gabriela Gomes Informou ao G1 que Tiago Pisadinha Segue internado na enfermaria Aguardando a avaliação médica Conforme Gabriela, o cantor não lembra O que aconteceu no dia da agressão Tiago Pisadinha é natural da cidade de Moção Velha e faz dupla com L dos Teclados A dupla tem 10 CDs promocionais Publicados em uma plataforma de músicas O mais recente foi lançado no fim de maio Com 11 faixas A dupla tinha um show marcado na Paraíba No dia seguinte E a apresentação em Salgueiro Que teve que ser adiada Após a agressão contra o cantor Segundo o produtor Júnior Macedo Tiago Pisadinha se apresentou Em um clube no distrito de Conceição Do Crioulas A cerca de 550 quilômetros de Recife Após a apresentação O artista deixou o local sozinho E foi para onde a banda estava hospedada Vizinho ao local do evento Momento em que foi visto pelos Integrantes da banda Antes de ser encontrado desacordado Entre aspas Ele saiu em direção a casa E a gente ficou no palco Desmontando os equipamentos E guardando no carro Foi quando a gente ouviu uma gritaria E uma correria em direção a casa Em que a gente ia ficar Quando chegamos Ele já estava desacordado Caído de bruxo Na porta da cozinha Dava para perceber um corte na cabeça E a boca dele também estava sangrando Relator Júnior Macedo Conforme o produtor Uma pessoa que estava na festa Ajudou a levar Tiago Em um veículo particular Até Vila do Distrito De onde uma ambulância Aguardava e transportou O cantor ao hospital regional Inácio de estar no Pernambuco Até então Ninguém tinha acionado a polícia Pois nossa preocupação Era socorrer ele Depois apareceu um policial Ao hospital Para registrar o boletim De ocorrência Disse Júnior Pois é rapaziada Como vocês viram É uma situação muito complicada Envolvendo Tiago Pisadinho De tudo informa aí Devido às gritarias Que as pessoas escutaram Foi uma tentativa De assassinato Contra o mesmo E até esse exato momento Que eu estou fazendo esse vídeo Como eu falei anteriormente Ele continua aí Internado Com fé em Deus Ele vai melhorar logo Logo aí Ele vai poder Falar o que realmente aconteceu Mas segundo sua esposa Como vocês poderam ver Na reportagem Gabriela falou Que ele não sabe Não se lembra Do que foi Que aconteceu ali Naquele dia Uma situação muito complicada E preocupante Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti